E aí minha galera do Face, aí minha galera do YouTube, tudo bem? Estou de volta para mais um dia da saga dos 600 exercícios em um mês. Hoje nós vamos responder da questão 81 até a questão de número 100. 10 questões de direito civil e 10 questões de direito notarial e registral. E eu tenho certeza que você vai sair daqui muito mais fortalecido para a primeira colocação no concurso dos seus sonhos. Vamos lá? Questões 81, 82, 83 e 84 foram questões cobradas na prova da FUMARC, concurso para tabelhão de Minas Gerais. Olha só, da 81 até a 84. E da 81 até a 84 o tema vai versar sobre isso aqui. Considerando o Código Civil Brasileiro, são também responsáveis pela reparação civil. Vamos lá? Eu vou ler a questão e você vai me dizer se aquilo que eu estou lendo, se aquele camarada do qual estou falando é de fato responsável civil nos termos do Código Civil, mais especificamente nos termos do 932. Vamos lá? Ó, são responsáveis, são responsáveis pela reparação civil. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições, que se acharem nas mesmas condições. Quando ele fala condições aqui, ele está se referindo a condições dos pais, que é o que é mencionado no 932, inciso 1. E aí galera, me diga aí, são também responsáveis pela reparação civil? O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições dos pais em relação aos filhos menores? Sim ou não? Verdadeiro. Questão 81, verdadeira. Item verdadeiro. Nos termos do artigo 932, inciso 2. Ó, queridos, os pais são responsáveis pelos filhos menores que estejam sob sua guarda, sob sua autoridade e responsabilidade. Perfeito? E os tutores e os curadores são também responsáveis pelos pupilos e curatelados, desde que estes estejam na mesma condição dos filhos menores em relação aos pais, sob autoridade e responsabilidade. Então, questão 81 está verdadeira. Vamos agora para a questão 82 de 600, a número 2 de hoje. Olha só, sobre responsabilidade civil. Vamos ver se são também responsáveis, são também responsáveis os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, exceto para fingir educação pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Questão falsa. Ela está quase verdadeira, pessoal, só tem um detalhe que deixou a questão errada. Olha só, realmente os donos de hotéis, donos de hospedarias, donos de casas e donos de estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, são responsáveis pelos hóspedes, moradores e educandos. O único erro aqui é que ele diz assim, exceto para fins de educação. Então, lá no 932, se eu não me engano, no inciso 4, ele diz inclusive para fins de educação. Ele não faz, ele não estabelece essa exceção para fins de educação. Na verdade, ele diz inclusive para fins de educação. Então, por isso a questão ficou errada. Porque os donos de hotéis, os donos de hospedarias, os donos de casas e de outros estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, inclusive para fins de educação, são responsáveis pelos seus hóspedes, são responsáveis pelos educandos e são responsáveis, como disse a questão aqui, pelos moradores. Perfeito? Show de bola? Então é isso aí. Essa foi a questão número 82 de 600 nos tempos do artigo 932 de Siso 4. Vamos lá. Questão 83 de 600 é a seguinte. Questão 83 de 600 é a seguinte. São também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou são responsáveis, são também responsáveis, ou empregador ou comitente, pelos seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício da função que lhes competir. Questão verdadeira, verdadeiríssima. Mais uma vez, texto seco do Código Civil, está lá no 932, inciso 3. Perfeito? Questão verdadeira, realmente estão responsáveis. Bom, questão 84 de 600, a número 4 de hoje. São também responsáveis pela reparação civil os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. Mais uma vez, são também responsáveis pela reparação civil os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. Questão certa, questão verdadeiríssima, texto seco, artigo 932, inciso 5 do Código Civil. Beleza? Então é isso aí, resolvemos 4 questões que falam sobre responsabilidade civil e o artigo 932 estabelece 5 casos de reparação civil. Então, fique ligado, fique ligado, fique ligado, porque nesse caso, pessoal, nós temos uma responsabilização indireta. Não foi você, pai, que cometeu a conduta, mas você tem responsabilidade, inclusive, objetiva pelo ato praticado pelo seu filho. Então, muito cuidado, tutor, muito cuidado, curador, pelo ato dos seus respectivos pupilos e curatelados. Muito cuidado, empregador ou comitente, pelos atos de seus empregados, serviçais ou prepostos. Muito cuidado, muito cuidado, donos de hotéis, de hospedarias, donos de casas e donos de estabelecimentos onde se alberga por dinheiro, inclusive, para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Muito cuidado, é, meu querido, estou fazendo você já memorizar a parada. Muito cuidado, muito cuidado, você que gratuitamente participa do produto do crime, porque você é responsável civilmente também até a quantia da qual você participar. Fica ligado, fica ligado, fica ligado, fica ligado. Ó, para você lembrar disso, é só você lembrar que a Pate tem HCG. Como é que é, Paulo? A Pate tem HCG. Foi como eu lembrei. Ó, o Pá, para você lembrar que os pais, beleza? Lembrar dos pais. O T é para você lembrar dos tutores ou curadores. O E é para você lembrar do empregador, empregador ou comitente. É, Pate tem HCG. HCG é para você lembrar, ó, hotéis e hospedarias e o C de casas, perfeito? E o G é para você lembrar de gratuitamente, quem gratuitamente participar do produto do crime até a conta da qual participar. Se ligou no movimento? Então, fica ligado. Agora vamos embora para a nossa questão 85 de 600. Questão 85 de 600, e aí eu já adianto para você que a 85, a 86, a 87, a 88 são questões cobradas pela EGF no concurso Patabelhão de Minas Gerais. Vamos lá? Diversão? Seguinte, queridos. Olha só. Questão 86 de 600. Um determinado pedestre, vítima de atropelamento, tem ação de responsabilidade civil contra o pai do adolescente, condutor do veículo, que vai responder objetivamente pela conduta antijurídica do filho. E aí? Um determinado pedestre que foi atropelado, ele tem ação de responsabilidade contra o pai do adolescente, contra o pai do adolescente, condutor do veículo, que vai responder objetivamente pela conduta antijurídica do filho. Questão verdadeiríssima. Queridão, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem filho? Você tem filho menor? Inclusive, o adolescente, toma cuidado para ele não pegar a chave para o seu carro e sair dirigindo sem sua autorização, porque se ele atropelar alguém, você responde objetivamente por essa conduta. É isso aí, meu querido. Você responde objetivamente pela conduta do seu filho. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. É, meu querido. Muito cuidado. Isso é posição, inclusive, sedimentada no Superior Tribunal de Justiça. Tranquilão? Perfeito? Então, cuidado com isso, porque isso ocorre nos termos do artigo 932, inciso 1. Você tem que ter o devido cuidado de guardar a chave de maneira que seu filho não encontre, tá? Ou ter autoridade suficiente para dizer para ele não pegar a chave, porque, inclusive, isso já aconteceu em diversas situações e o pai acaba tendo que indenizar. Perfeito? Se ligou? Aprendeu tudo aí, Paulinho? Então, olha só, pessoal, questão verdadeira. Vamos agora para a questão 86, questão 86. Essa última foi 85 de 600. Eu não sei se eu falei 86, mas se eu falei, velha. Vamos para 86 agora, 86 de 600. Ela diz assim... É anulável o ato jurídico praticado pelo relativamente incapaz, que dolosamente omitiu sua idade no momento da celebração do negócio, quando tal conduto lhe acarrete prejuízo de ordem material. Questão? Falsa. Porque aqui, gente, o relativamente incapaz estaria se valendo da sua própria torpeza para se dar bem. Olha só que absurdo. E aí eu recomendo a leitura do artigo 180 do Código Civil. É anulável o ato jurídico praticado pelo relativamente incapaz. Se fosse até aqui, questão verdadeira. Mas olha o que esse moleque fez. É anulável o ato jurídico praticado pelo relativamente incapaz, que dolosamente, dolosamente omitiu sua idade no momento da celebração do negócio, quando tal conduto lhe acarrete prejuízo de ordem material. É, meu querido. Você estava comprando lá uma mobilete de um camarada que tem 1,95m, e aí esse moleque escondeu maldosamente, dolosamente, que tinha 16 anos de idade e que precisaria, portanto, da assistência do seu pai para celebrar esse negócio. Se ele dolosamente esconde a idade e por conta dele ter tomado prejuízo, ele não pode alegar que é relativamente incapaz para desfazer o negócio. Esse negócio não é anulável por conta da má fé do relativamente incapaz. Perfeito? Show de bola? Então vamos embora. Vamos agora para a questão número 87 de 600. Uou! O tutor, mediante escritura pública, em cartório de notas, pode emancipar voluntariamente o tutelado. E aí? O tutor, mediante escritura pública, pode, no tabelionário de notas, emancipar o tutelado. De jeito nenhum. É uma questão falsa. Não pode. Não pode. Gente, pai e mãe podem emancipar o filho. É chamada emancipação voluntária. Perfeito? Agora, tutor ou curador não pode exercer essa mesma função em relação aos seus pupilos e curatelados. Perfeito? Na verdade, se alguém está sob sua tutoria, você deve ir à justiça e aí o juiz é que emanciparia nesse caso. Show de bola? Então vamos embora! E se você estiver gostando desse vídeo, aperta o botão do curtir, clica no gostei aí, escreve aqui embaixo a saga dos 600. E me diga de onde você está assistindo essa saga. Olha só, questão 88 de 600. Se um casal de menores, se um casal de menores, 2 com 16 anos, vamos pensar assim? Se um casal de menores que se emancipou legalmente por força do casamento, vier a se separar, eles voltam à situação jurídica anterior ao casamento, no que tange a sua capacidade. Dois moleques casaram, ó, ó, o rapaz casou com a menininha, o cara tem 16 anos, a menina tem 16. Se os dois casaram, os dois estão automaticamente emancipados, pois isso é causa de emancipação legal nos termos do artigo 15 do Código Civil. Perfeito? Show de bola? Então tá. Aí eles resolvem se separar, divórcio. Eles voltam à situação, pessoal, eles voltam à situação de incapacidade relativa, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O desfazimento do casamento não faz com que eles voltem a ser incapazes relativamente para os atos da vida civil. São absolutamente capazes, embora ainda menores. Perfeito? Então é isso aí. Questão 89, questão 89 de 600. Olha só que questão interessante. A 89 e a 90 também foram cobradas no concurso para Tabelhão de Minas Gerais, Tabelhão Registrador, concurso feito pela EGF. Veja. É necessário que o autor prove a implementação de todos os elementos da responsabilidade civil, conduta do agente, nexo de causalidade e dano, para que lhe seja reconhecido o direito à reparação pecuniária dos danos morais sofridos. A questão é muito grande, então eu não vou ler de novo, mas eu vou te falar o que eles estão perguntando aqui. No caso de uma empresa colocar o seu nome indevidamente no Serasa, você tem que comprovar, você tem que comprovar que houve prejuízo. Você tem que comprovar que houve dano, do contrário, você não seria indenizado, segundo posição do STJ. Questão falsa. O STJ, pessoal, já sedimentou que nesse caso nós temos um dano moral presumido. Você é um cara que nunca teve o nome incluído nos órgãos de proteção do crédito. E aí, de repente, as lojas, de repente, o Ponto Frio inclui o seu nome no Serasa indevidamente. Você não precisa provar nada e você será indenizado a ti de danos morais. É lógico, pessoal, que o STJ, inteligentemente, tem entendido o seguinte, que se o camarada, olha só, o STJ tem entendido o seguinte, se o camarada já teve várias, tem várias outras restrições e por essa razão, vamos lá, reformula. Se você, além dessa restrição que acabaram de colocar no seu nome, tem outras 20 restrições, o STJ muitas vezes não tem reconhecido o direito à indenização. Por que não? Porque não gerou constrangimento nenhum, já que você já tinha um nome com restrições. Perfeito? O pessoal pergunta muito isso para mim. Então, toma cuidado, porque o STJ diz que o dano é presumido, mas lógico, quando você é uma pessoa que nunca teve ou que estava com o nome absolutamente limpo. Perfeito? Show de bola? Então é isso aí, essa foi a questão 89. Vamos para a questão 90, a questão 90 de 600 que diz assim, Um único comportamento humano pode ser um início civil, penal e administrativo ao mesmo tempo. Um único comportamento humano pode ser um início civil, penal e administrativo ao mesmo tempo. Questão verdadeira. 90 de 600, verdadeira. Lógico que é possível, pessoal. Quer ver? Vamos analisar? Querido, camarada trabalha no Banco do Brasil, ou então na Caixa Econômica. E aí, antes de sair, preocupado em levar um dinheirinho para casa para curtir com a namorada, ele sorrateiramente, sorrateiramente, pega o dinheiro de dentro do caixa. 20 mil reais e leva escondido. Essa conduta que ele praticou, ao mesmo tempo, é um início civil, é um início penal e é um início administrativo. É, meu querido. Ele vai responder penalmente, ele vai responder penalmente por essa conduta. Ele vai responder administrativamente, pode ter certeza, vai ter processo administrativo contra ele. E ele vai responder civilmente a título de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito. Então, veja, esse ato de pegar escondido o dinheiro no caixa é um ilícito, é um comportamento humano apenas, que representa um ilícito penal, civil e administrativo ao mesmo tempo. Se ligou no movimento? Então, vamos agora para a resolução das questões de direito notarial e direito registral. Questão 91 de 600. Questão 91 de 600. O tabelião, na lavratura das escrituras, narrará a vontade das partes. O tabelião, na lavratura das escrituras, narrará a vontade das partes. Questão verdadeira, lógico. O tabelião, quando vai lavrar uma escritura de compra e venda, ele narra a vontade das partes. O vendedor diz, olha, eu estou vendendo o senhor tabelião pelo valor de 300 mil reais nesse imóvel. O comprador vai dizer, poxa, eu estou pagando esse imóvel em 5 vezes, em 10 vezes, ou então, através de financiamento adquirido junto à caixa econômica. O tabelião, sem dúvida, ele tem essa competência de formalizar juridicamente a vontade das partes. Ele formaliza juridicamente. Agora, o fato de dizer que ele vai narrar a vontade das partes, não quer dizer que é nos exatos termos que as partes querem. Perfeito? Estamos certos, sim? Pois a 8935 diz que ele formaliza juridicamente a vontade das partes. Então, o camarada apresenta a vontade dele e você formaliza juridicamente nos termos do que o direito admite. Ok? Questão 92 de 600, a questão número 12 de hoje. Nas atas notariais, o tabelião narra o fato que vê, porém o fato não pode ser listo. Nas atas notariais, o tabelião narra o fato que vê, porém o fato não pode ser listo. Falsa questão. Lógico que o fato pode ser listo. Perfeitamente possível. Vamos imaginar que você queira documentar a seguinte situação através de ato notarial. Ô, senhor tabelião, já tem 10 dias consecutivos que o senhor José aparece em frente à minha casa e pega um taco de beisebol e bate com muita força no meu carro causando danos. Tudo bem. Esse fato, você sabe, é um fato ilícito. E aí ele pede para que o tabelião vá correr no exato horário em que isso está acontecendo todos os dias e registra aquele fato. O tabelião, então, vai verificar se realmente o camarada está indo lá com taco de beisebol e está batendo naquele carro. E aí ele faz, lavra uma ata notarial desse fato ilícito. É lógico que o tabelião não pode participar do fato ilícito, né, gente? Isso aí, né? É o óbvio. Mas registrar o fato ilícito existe sim a possibilidade, ok? E lógico também, pessoal, que existem reservas, né? Existem reservas. Nos crimes, por exemplo, de ação pública, Leonardo Brandelli entende que nós não poderíamos ter o tabelião lavrando uma ata notarial. Imagine que você chega até o tabelião e diz, ó, eu vou ali matar José e eu quero que você registre todo o fato. É lógico que aí não seria possível, ok? Mas lavrar ata notarial de um fato ilícito é lógico que é perfeitamente possível. Perfeitamente possível, ok? Vamos imaginar que o camarada chega também lá com o computador. E no computador ele mostra o fato ilícito que está sendo praticado por determinada pessoa via internet. É possível lavrar ata notarial desse ato também. Perfeito? Show de bola? Então vamos lá. Questão 93 de 600. Questão bem interessante. Olha só. Lembrando que essas questões que eu estou resolvendo agora, 9192 e agora 913, foram cobradas no concurso para tabelião de Minas Gerais, prova feita pelo FUMARC. Olha só. O tabelião pode lavrar uma escritura de revogação de procuração em que o mandatário na procuração será notificado pelo outorgante da procuração. Olha que coisa chique. O tabelião pode lavrar uma escritura de revogação de procuração em que o mandatário na procuração será notificado pelo outorgante da procuração. Ele está perguntando para você o seguinte, ele está afirmando que eu passei uma procuração para Raimundo, legal, passei a procuração, só que é o seguinte, três dias depois eu vou lá e vou revogar essa procuração, eu quero fazer uma escritura pública de revogação dessa procuração, posso? E eu mesmo, pode deixar, senhor, eu mesmo vou notificar, eu mesmo vou notificar o outorgante, eu mesmo vou notificar Raimundo que eu revoguei essa procuração e é importantíssimo que eu realmente notifique, pois o artigo 689 do Código Civil diz que enquanto o mandatário, nesse caso Raimundo, ignorar a situação da revogação da procuração, os atos por ele praticados com terceiros de boa fé serão considerados válidos, meu querido, então tem que tomar muito cuidado, você passou uma procuração aí para alguém vender o imóvel e aí você revogou, só que não notificou, se aquele cara pratica o ato de compra e venda em seu nome, esse ato é válido perante terceiros de boa fé, se ligou? Então vamos embora, anota aí o meu 889 do Código Civil, questão 90, questão 94 de 600, questão 94 de 600 é a seguinte, vamos falar agora de 6.015, 4 questões que foram cobradas na prova para tabelião e registrador novamente de Minas Gerais com cuspeito pela EGF, veja só, a lei dos registros públicos prevê o seguinte, vamos ver, se a lei 6.015 prevê isso aqui, me diga se é verdadeiro ou se é falso, exigência fiscal ou dívida poderá obstar a apresentação de um título e o seu lançamento no protocolo com o respectivo número de ordem, nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante, questão falsa, essa bem tranquila né gente, artigo 12 da 6.015, exigência fiscal ou dúvida não poderá obstar a apresentação de um título e a questão disse que poderá obstar a apresentação de título, ok? Então a exigência fiscal ou dúvida não pode obstar a apresentação de um título e o seu lançamento nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos, ok? Então vamos embora, questão 95 de 600 diz assim, O registro civil de pessoas naturais poderá ser diferido, postergado né, poderá ser diferido caso não consumado no horário regulamentar, ficando sua lavratura adiada para o dia seguinte com preferência, questão falsa nos termos do artigo 10, gente o registro civil de pessoas naturais, ele não pode ser diferido, não pode ser postergado, ele não pode ser adiado, não pode ser adiado, perfeito? Está lá no artigo 10 da lei 6.015, especificamente o parágrafo único, isso aqui vale para os outros registros, mas não vale para o registro civil das pessoas naturais, perfeitão galera? Então é isso aí, vamos para a questão 96 de 600, Segundo o princípio da instância, segundo o princípio da instância ou da demanda, o oficial registrador pode em regra atuar de ofício, independentemente de ordem judicial ou de requerimento verbal ou escrito dos interessados, questão? E aí? falsa! Galera, o princípio da instância ou da demanda, ele exige que o registrador ou que o tabelião seja provocado, olha, existem alguns casos de anotações e averbações onde o registrador ou o tabelião vai agir de ofício, sem que haja provocação, mas lógico que não vai ser com base no princípio da demanda, com base no princípio da rogação, na verdade o princípio da instância ou o princípio da demanda, ele exige que a pessoa vá até o registrador, que a pessoa vá até o tabelião e provoque ele para que ele se manifeste, se ligou no movimento? Portanto, questão falsa, pois está dizendo que com base no princípio da instância ou da demanda, o oficial pode em regra atuar de ofício, não pode, perfeito? Show de bola? Na verdade, esses princípios, eles dizem que em regra não pode haver atuação de ofício. Questão 97 de 600, mais uma vez, 6.015, ela diz assim, O serviço começará e terminará em todos os dias úteis. É, desculpa, eu comi um pedaço da questão. Começando, vamos começar. O serviço começará e terminará as mesmas horas em todos os dias úteis, a exceção do registro civil de pessoas naturais, que funcionará todos os dias, sem exceção, combinando pena de nulidade absoluta do registro, lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente e impondo responsabilidade civil criminal do oficial que der causa à nulidade. E aí, questão verdadeira ou falsa? Questão, e aí, fala pra mim, verdadeira nos termos do artigo 13 da lei 6.015. É isso aqui mesmo. Gente, ó, o serviço começará e terminará as mesmas horas em todos os dias úteis, a exceção do RCPN que vai funcionar todos os dias sem exceção, até porque nasce e morre o tempo todo, ok? Combinando pena de nulidade absoluta do registro lavrado fora das horas regulamentares, ou em dias em que não houver expediente e impondo responsabilidade civil criminal ao oficial que der causa nulidade. Questão verdadeiríssima, aliás, uma questão que se repete bastante. Leia lá o artigo 13 da lei 6.015. E vamos embora! Vamos agora para a nossa questão. Vamos agora para a próxima questão. Então, deixa eu só fazer uma retificação aqui, pessoal. Não é artigo 13, ok? Conferir aqui nas minhas anotações. Artigos 8º e artigo 9º. Artigos 8º e 9º da lei 6.015. Não sei de onde eu tirei esse artigo 13. Artigos 8º e 9º da lei 6.015. Show de bola! E vamos embora! Agora, queridões, seguinte, vamos agora para a questão número 98. Uau! Já estamos na 98. E a 98 e a 99 são fantásticas. Também cobrados no curso para tabelião e registrador de Minas Gerais, prova da IG. Olha só! Olha só! Quanto ao princípio da continuidade, quanto ao princípio da continuidade dos registros públicos, quanto ao princípio da continuidade dos registros públicos, trata-se de princípio de ordem pública, trata-se de princípio de ordem pública e natureza cogente, que se apoia no de especialidade, a impor o perfeito encadeamento entre os dados constantes dos registros anteriores, no atual, nos subsequentes, condicionando a lavratura do assento à prévia apresentação de título anterior exigido por lei. Questão verdadeira, e isso é uma verdadeira declaração de amor que você pode fazer para o examinador no dia da prova oral. Meu irmão, se o cara pedir para você falar do princípio da continuidade dos registros públicos e você mandar o que está nessa questão aqui, eu garanto que ele desce da bancada e dá um abraço em você e pergunta onde que você pode dar uma revisão para ele. Queridão, porque essa questão é romântica. Olha só, o princípio da continuidade dos registros públicos, ele é um princípio de ordem pública, portanto não pode ser afastado por particulares. Ele tem natureza cogente, ou seja, natureza impositiva, ele é obrigatório. Ele se apoia no da especialidade, sem dúvida, especialidade subjetiva e objetiva. Especialidade subjetiva que manda você identificar quais são as partes no registro. Especialidade objetiva que fala para você identificar exatamente o bem que está sendo registrado. Legal. E ele impõe um perfeito encadeamento entre os dados constantes no registro, anteriores, no atual e no subsequente, condicionando a lavratura do assento à prévia apresentação de título anterior exigido por ele. Perfeito, gente. Questão absolutamente romântica. Ok? Show? Então, questão 98 correta. E vamos agora para a questão 99 de 100. Desculpa, 99 de 600. Olha só. Quanto ao princípio da continuidade dos registros públicos, outra sobre continuidade, tá? Quanto ao princípio da continuidade dos registros públicos, ele é princípio de ordem pública e natureza cogente, que repousa na necessidade de fazer com que o registro reflita com a maior fidelidade possível a realidade jurídica, aplicável somente no registro de imóveis. E aí? De novo o princípio da continuidade dos registros públicos. Ele falou que é ordem pública, eu já falei que é. Ele falou que tem natureza cogente, eu já falei que sim. E ali, repousa na necessidade de fazer com que o registro reflita com a maior fidelidade possível a realidade jurídica, sem dúvida alguma. Só que está errado aqui, ó. Aplica-se somente no registro de imóveis. O princípio da continuidade dos registros públicos é possível ser visualizado também, é possível ser visualizado também em outros registros e fala-se também até no tabelionato, embora o nome seja o princípio da continuidade dos registros públicos. Perfeito? Então, quando ele diz somente no registro de imóveis, ele deixou a questão, sem dúvida alguma, errada. Perfeito? Show de bola! Então tá, vamos embora. Questão 100. Vamos agora terminar com a questão 100. E lógico, se você estiver gostando desse vídeo, aperta o botão do curtir, aperta o botão do curtir e não esqueça de marcar os seus amigos se você tiver tomado conhecimento dessa publicação pelo Facebook. Se você estiver no YouTube, ative as notificações, se inscreva no meu canal e ative as notificações para você ficar sabendo de todas as novidades que estão rolando por aqui, ok? Tudo bem. Queridão, questão 100. Diz assim, ó. Quanto interessado no registro for o oficial encarregado de fazê-lo ou algum parente seu em grau que determine impedimento, o ato incube ao substituto legal do oficial. E aí? Fala pra mim. Nos termos do artigo 15 da Lei nº 6.015, verdadeira ou falsa questão. Quando interessado no registro for o oficial encarregado de fazê-lo ou algum parente seu em grau que determine impedimento, o ato incube ao seu substituto legal. Galera, é possível que eu registre o meu imóvel na minha própria serventia, no meu próprio cartório? É possível? É possível que a minha esposa, é possível que meu filho, é possível que meu tio registre imóvel no meu próprio cartório? Sem dúvida. É possível. Desde que o ato seja feito pelo meu substituto legal. É o que diz a Lei nº 6.015 e que é confirmado pela Lei nº 89.35. Se livrou do movimento? Então é isso, galera. Esse foi o quinto dia da saga dos 600. Quinto dia da saga dos 600. E nós já estamos aí, pessoal, com nada menos, com nada menos do que 100 questões resolvidas. 100 questões resolvidas em apenas 5 dias. Ok? Queridões? Então é isso. Beijo no coração. Tamo junto. Aqui embaixo vai aparecer um link. Professor Paulo Machado, vai aparecer um link para você cadastrar o seu e-mail. Cadastra o seu e-mail aí, cadastra o seu e-mail aí que você vai receber minhas promoções que eu... Existem algumas que não são nem promoções. São várias coisas gratuitas que eu ofereço para a galera que me segue. Cadastra aí que você vai receber. Beijo no coração. Tamo junto. Até amanhã. Tchau.